O ministro do Planejamento, Esteves Colnago Jr., destacou na Comissão Mista de Orçamento que, nos últimos dois anos, houve crescimento da geração de empregos, retomada de investimentos estrangeiros e redução da inflação e da taxa básica de juros. Para o ministro, a economia está sólida, mesmo apresentando déficits primários recorrentes previstos para até 2021. O ministro também ressaltou a importância da emenda à Constituição, aprovada pelo Congresso em 2016, que limitou o teto de gastos públicos por 20 anos. Isso dá uma segurança para o setor privado e para a economia como um todo, de que o governo tem uma trajetória de sustentabilidade. Então é muito importante que o governo tenha essa âncora de segurança junto ao mercado. É preciso ter uma história em que eu falo, estou passando por um momento de dificuldade, eu vou reverter isso e lá na frente eu vou apresentar superávit. Então é muito importante que se mantenha esses dispositivos que darão segurança ao mercado. O deputado Valdemar Pereira, do PT da Bahia, não concordou com os dados apresentados pelo ministro do Planejamento. O destaque que vossa excelência fez sobre a inflação e sobre os juros se explica muito mais pela redução da atividade econômica, pela recessão, pela profunda recessão vivida pelo nosso país. E um governo que realmente não foi capaz, nesses dois anos que se comemora agora do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, de responder aos anseios, às grandes demandas do povo brasileiro, apresentando um projeto, uma política econômica que fosse capaz de fato de promover o crescimento econômico do país. Porque os colegas só falam aqui em cortar gastos. Cortar gastos, adequar o orçamento através de cortes e não do crescimento econômico do nosso país. É lamentável. O ministro respondeu. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 foi enviado pelo governo ao Congresso em abril deste ano. Entre os principais pontos da proposta está um salário mínimo de R$ 1.002,00 e um déficit primário de R$ 139 bilhões. A proposta será votada apenas no final de 2018. Esse orçamento está sendo feito por um presidente que ainda não sabemos. É um novo governo e vai ter uma equipe de transição. Portanto, existem cenários diversos. Eu sou muito otimista. Eu quero acreditar que não teremos só R$ 30 bilhões para investimento, que não será em 2024 que nós teremos esse pulo do gato, como está se dizendo, na economia. E nós vamos trabalhar aqui para fazer um grande orçamento que possa estar à altura dessa transição e altura dos anseios da sociedade.